Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um swatch de todos aqueles batons que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior das minhas comprinhas na loja mais vaidosa. Então como eu falei pra vocês que eu ia fazer um vídeo mostrando todas as cores nos lábios, falando mais da textura, fazendo swatch na mão e nos lábios pra vocês verem como que eles ficam em mim. E terem noção de cores e tal. Estou aqui cumprindo a minha promessa e vou gravar pra vocês um por um, vou falar de um por um e vou falar o que eu achei dos que eu já usei. Não usei todos, mas vou falar aqui dos que eu já usei e o que eu achei, se vale a pena comprar e o preço e tudo. Se você não assistiu o outro vídeo, lá eu mostrei todas as comprinhas que eu fiz na loja mais vaidosa. A loja mais vaidosa é uma loja online lá no Brasil, então eu pedi lá e um amigo meu trouxe pra mim. Então eu aproveitei que ele estava lá e que ele poderia trazer pra mim e pedi. Lá no outro vídeo eu explico direitinho o valor, eu deixei também lá no outro vídeo o link deles embaixo aqui no box de informações. Eu vou deixar aqui também pra você conferir, mas vai lá no outro vídeo antes, dá um pause aí, vai assistir o outro vídeo pra você ver tudo que eu comprei e aí você volta aqui pra assistir esse vídeo que aí eu vou mostrar todas as cores e os batons lindos e maravilhosos que eu comprei, tá bom? Vamos lá comigo. Pra vocês eu vou começar com os batons da loja mais vaidosa, que são esses três aqui, ó. Eu comprei dois metálicos, que esses metálicos estão usando bastante agora e comprei um nude meio acinzentado, lindo, que eu ainda não usei, mas estou muito curiosa pra usar. E eu vou testar aqui junto com vocês os que eu não usei ainda. Os batons metálicos, eles são... esses três batons aqui, eles são daquela vibe de batons líquidos, que é tipo gloss, quando você passa, e depois eles secam e ficam mates. Eles duram bastante nos lábios, como todo batom mate, assim, se você comer, claro que ele vai sair aqui no centro dos lábios, se você comer alguma coisa gordurosa, ou se você beber, assim. Mas eles duram bastante e, assim, duraram pra mim, acho que mais de cinco horas nos lábios, o que já é bom, porque se eu for comer, eu vou ter que retocar qualquer batom, você tem que retocar, né? Isso aqui não é uma cola que vai grudar nos seus lábios, claro que ele vai sair de acordo com o que você vai fazendo durante o dia. Esses batons da Mais Vaidós, eu paguei em cada um R$12,90, R$12,90. A Libra tava mais ou menos R$5,00 quando eu comprei, então, fazendo a conversão aí, saiu bem barato. E aí eu escolhi essas três cores, eu queria todas, mas, assim, eu não poderia comprar tudo, né? Eu tinha que escolher. E eu escolhi essas três cores e agora eu vou mostrar pra vocês uma por uma. É, a primeira que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui, que é o Malícia, ele é um vermelho, ó. Ele é um vermelho muito bonito, um vermelho metálico, que eu estava querendo muito, muito, muito testar. A minha amiga Mari comprou ele e eu achei ele muito bonito. Ele vem nessa embalagenzinha, assim, transparente, e aí vem a cor aqui, ó. Ele vem nessa embalagenzinha, aqui vem o nome mais vaidosa, vem aqui batom líquido mate e aqui vem a cor Malícia. Ó, a cor Malícia, hashtag Malícia. Então, é esse vermelho aqui, muito bonito. E eu vou aplicar agora nos lábios pra vocês verem como que ele fica. Apliquei aqui na minha mão pra vocês terem ideia de como que ele fica na mão. Então, ele é bem sequinho, já assim, assim que você aplica, e aí ele fica mais mate. O cheiro desse batom é maravilhoso, tem um cheirinho muito, muito, muito gostoso. E ele aplica super fácil. Vou aplicar aqui pra vocês verem. Gente, esse batom é muito maravilhoso. É um vermelho muito lindo, metálico, assim, que fica lindo em qualquer tono de pele. E combina com todo tipo de maquiagem, assim. Eu acho, tanto pra noite como pro dia, eu usaria de boa, assim. Eu não tenho esse negócio, ah, não vou usar batom vermelho de dia, não vou usar, sabe. Eu uso qualquer hora, o que me dá vontade. Então, gente, esse é o Malícia. Olha que lindo que é esse batom. Eu achei ele maravilhoso. Combina com todo tipo de pele. Eu achei ele muito bonito, achei que super combinou, assim, comigo. E eu amei, amei, amei essa cor. E aí, gente, vocês gostaram do Malícia? Eu amei, amei, amei. Tô apaixonada, eu não quero tirar. Mas tenho que mostrar os outros pra vocês, né? Então vamos lá ao próximo batom. Bom, gente, o próximo que eu passei é o Carinho. Também da Mais Vaidosa. Paguei R$12,90 nele. E ele é um cinza, assim, é um nude acinzentado maravilhoso. Eu amei essa cor. Super fácil de aplicar, não fica manchado. Eu achei ela muito chique. E amei, amei, amei esse tom, ó. É esse aqui. Esse é o Malícia, o que eu passei primeiro. Esse é o Carinho. Ó, como vocês podem ver, ele fica um acinzentado lindo, assim, um nude. Eu achei muito chique, eu acho muito chique essa cor. E é esse aqui, ó. Então eu vou aplicar o próximo, que é o Volupia. Ele é metálico também e também é matte. Vamos lá conferir o próximo batonzinho. Beijos. Gente, esse próximo aqui é o Volupia. Ele também é da Mais Vaidosa e é metálico. Ele é lindo. Ele é um tom mais, assim, acobreado. E o outro é mais pro vermelho. Ó, ele é um tom mais acobreado. Esse aqui é o Malícia. Esse é o Carinho e esse é o Volupia. Ele é um tom mais acobreado. Lindo, 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 lindo esse tom aqui. Eu amei essa cor. Eu amei essa cor. Eu acho que vai ficar lindo pra quem tem a pele negra. Porque ele é um tom acobreado, assim, muito, muito lindo. E o acabamento dele é perfeito também. Cobre super bem. Não precisa você ficar passando mais de uma camada, sabe, pra ele cobrir. E eu amei, amei essa cor. Olha, gente, como ele é lindo. Ele tem um tom meio acobreado, assim, que eu achei maravilhoso. E eu amei, amei todos esses três batons da Mais Vaidosas. Não me arrependi das minhas escolhas. Eu acho que eu fiz uma ótima escolha nas cores. E fora que o precinho, né, saiu bem barato aqui pra mim. E eu amei. Espero muito que vocês tenham gostado também das cores. Se você já tem algum desses três batons aqui, me conta aqui embaixo nos comentários se você gosta. Se a sua opinião é a mesma que a minha. E se você tem algumas outras cores da Mais Vaidosas, me deixa aqui também com algo que você indica que eu compre da próxima vez. Que eu tiver alguma oportunidade de alguém trazer pra mim. Então se você gostou desse vídeo, dá um curtir. Se inscreve aqui embaixo no meu canal pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar. Compartilha esse vídeo com a sua família, com os seus amigos. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!